Junatas Kep, o número 1 de Recife Com todo respeito E lá vamos nós So He is a little bit different The name is The book is on the table Let's play DJ Infelizmente ele é isso, né? Na zona do terror Daniel Bolado É o pai, é o mané É o ney Nem melhor, nem pior O diferenciar Namora pra quê? Que nós é nojeto Quando tô dormindo sonho com você gemendo Minha cachorrinha, você tá gritando Falou na favela que eu tô te machucando Levanta mais fofoca, tu é seta do cercano Tocou tanto na minha chota que eu nem consegui nada Tocou, tô, 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 tô Viva na piranga, sua filha da puta Grita violenta quem é que se pega Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca E o filho da puta que deixou minha jota ardendo Por isso ninguém é trabalho, pai tá f***o Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca E tem que ter que ir mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Namora pra que? Que nós é nojento Quando eu tô dormindo eu sonho com você gemendo Minha cachorrinha, você tá gregando Falou na favela que eu tô te machucando Levanta mais fofoca, tu é seta do cercano Tocou tanto na minha chota que eu nem consegui nada Tocou, tô, 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 tô Vai no piroco, sou filho da puta Grita, velho, tu ganha, tu te pega Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca E o filho da puta que deixou minha jota ardendo Por isso ninguém é trabalho, pai tá coteiro Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca Ela bota no fogo, sereca Tocou tanto na minha chota Na minha chota Tô, dinheiro, cara Bota no fogo, sereca Bota no fogo, sereca E vou no piroco, sereca Filho da puta que deixou minha jota ardendo Bipi é mais uma do John John Não, não, não tem jeito Junatas Kep, o número um de Recife O brabo tem nome, Romulo Chavoso Esse abalo é foda E o Tocha? Todo mundo tá ligado Que é foda Felipe originar Fala tudo que eu tô cansado Eu tô chavoso Vai ter presentinho É tapa na bunda E ela gemendo baixinho Eu tô fissurado no bumbum dessa gostosa Tatuou na bunda Esse abalo é foda Acende minha tocha Vai ser teu presente Fica muito louco Não me tira da tua mente Se extravasa Não se acanha Vem aqui no original Tá nervosa Desestressa No teu pino de Natal Tá chegando o final do ano Quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano Quer presente de Natal? Tá toda regoladinha na cabeça do meu pão Só dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Naca, vaca, 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 vaca Cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Felicia Nubit É só dar uma sentadinha É só dar uma sentadinha na cabeça do seu paciente É só dar uma sentadinha na cabeça do seu paciente Só dá braba que o Mysterotou Tecaram adotiado 誰 da minhaovanada Tudo com o chavuso Vai ter presentinho É tapa é tapa na bunda E ela gemendo baixinho Ai, eu tô fissurado no bumbum dessa gostosa Tatuou na bunda Ale打O Esse abalo é foda Acende minha tocha Vesse teu presente Fica muito louco É, não me tira da tua mente Se extravasa, não se acanha, vem aqui no original Tá nervosa, desestressa no teu piro de natal Tá chegando o final do ano, quer presente de natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de natal? Tá toda reboladinha na cabeça do meu pão Será que é só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau? Senta, senta, adentadinha na cabeça do meu pau Senta, senta, adentadinha na cabeça do meu pau No que é presente de natal, no que é presente de natal? É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Junatas Kep, o número 1 de Recife As meninas safadas com beijo sabor de mel Vem prova do meu câncer que eu vou te levar pro céu Chegou, foi fim de ano, mas primeiro vem natal É na beira da praia que eu vou te tacar luta É cara de santa, gente de safada, ela chega bem perto Joga a bunda, final do ano é rave na praia, ela tá na bala Chegou o Natal, chegou o Natal Digon,Gong Bel, Digon,Digon Bel, Digon,Digon Bel, Digon,Digon,Digon Bel Tamanho dentarra Raba me levou até o céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Pode pra caralho até sentar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Toma piroca, 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 piroca Toma palo, toma palo Premiso ruim, não bê, bem, bem, bem O tamanho dessa raba me levou até o seu Preciso ruim, não bê, bem, bem, bem 50% açúcar, 50% de gel Preciso ruim, não bê, bem Calma, calma Corona grande Que bem fabuloso, tabique, granada sem pino Tudo que ele lança, explode, explode Aí menina é safada, com beijo, sabor de mel Vem prova do meu cocky que eu vou te levar pro céu Chegou, foi fim de ano, mas primeiro vem Natal É na beira da praia que eu vou te tacar É cara de santa, gente de safada, ela chega bem tarde Joga bunda, final do ano é rave na praia, ela tá na bala Chegou Natal, chegou Natal Tingão Bel, tingão bel, tingão bel, tingão bel, tingão bel, tingão bel, tingão bel O tamanho dessa Raba me levou até o céu, 50% açuca, 50% né Vai morrer pra caralho até encerrar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Toma piroca, 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 piroca Pira, 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 pira O tamanho dessa Raba me levou até o céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Viviana, mulher e a tarjeta pesada Junatas Kep, o número um de Recife Papo do reino, é o bacana batida, neguinho Eu levei ela pro estudo, ela ficou alucinada Subiu, desceu e viciou na minha vara Nós fumou um beca, ela ficou muito alombrada Livrou sua pressão e ficou apaixonada Hoje tô de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Hoje tô de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, 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 desceu Ela subiu, 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 sua cobra apareceu Ela subiu, 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 ela subiu, desceu Ela subiu, desceu E depois de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu E depois de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Eu levei ela pro estudo, ela ficou alucinada Subiu, desceu e viciou na minha vara Nós fumou um beca, ela ficou muito alombrada Livrou sua pressão e ficou apaixonada Hoje tô de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Hoje tô de para minha dor, mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, 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 desceu Ela subiu, 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 sua cobra apareceu Ela subiu, 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 desceu Ela subiu, 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 sua cobra apareceu Hoje tô te parando, vou mostrar o vício meu Peguei na tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Hoje tô te parando, vou mostrar o vício meu Peguei na tua porta, tua cobra apareceu Hoje tô te parando, vou mostrar o vício meu Peguei na tua porta, tua cobra apareceu Jonatas Kep, o número um de Recife Futa bebê, é o Icarim Missinho, mulher Eu tô chegando, é E aí, pode soltar, bebê Prazer o rei do cabaré, agora eu tô demais Perdido no meio das putas, eu tô por conta do caralho A mulher me deixou, pensou que eu ia chorar Tá lá na casa da lua vermelha, eu vou remoar Dá algum dinheiro na safada, eu sou o papai desse lugar A RENWT, eu tô uma varinha A BARHEAD é o melhor lugar, pode esquecer Tua irm, mulher É o melhor lugar, pode esquecer Tua irm, mulher Que gostosa, isso é muito saliente Vendo ela dançar no paleteiro, ela dançar no paleteiro, dançar no paleteiro, dançar no paleteiro, dançar no paleteiro, dançar no, dançar no, dançar no, dançar no, dançar no Na W tem na base, só tá lançando cachorrada né, seu cachorro Pode soltar a bebeira, trazer o rei do cabaré, agora eu tô demais Bem perdido no meio das putas eu tô por conta do caralho, a mulher me deixou, pensou que eu ia chorar Lá na casa da louva vermelha eu vou reboar, jogo dinheiro nas safadas eu sou o papai desse lugar A W tem que eu tô com a varinha A varinha é o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé Que gostosa Isso é muito saliente 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 Não faz salientes Isso é muito saliente Agora é macete três e ela viajou na minha Quer hit é top Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai soltar devagar Tu vai quitar devagar Numa city do novin Numa city, numa city, numa city Numa city, numa city, numa city Passi, 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 passi Tido novin Eu e C morena Ria no bico, cara Só rir Zago, zago Onde é pra eu pegar o derroche Junatas Kep, o número um de Recife Cego abusado Velipo original Fala tudo que eu tô cansado Hoje ela tá pro crime Quer se envolver comigo Atraente essa bandida Gosta do perigo Eu vou brotar na tua casa Hoje pra ficar contigo Então pode ficar tranquilo É tudo no sigilo Então pode ficar tranquilo É tudo no sigilo Eu vou, eu vou ligar pra ele Bateu maior saudade É, mas não tá em casa E ele vai brotar mais tarde Comigo não tem caô Eu quero é que se foda Então vai original Saca firme nessa porra Saca, 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 saca Firme nessa porra Saca, 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 saca firme Saca firme porque eu tô sentando fácil Eu tô ficando fácil Tô rebolando fácil Eu tô fudendo fácil Saca, 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 saca Tô sentando fácil Saca, 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 saca Eu tô fudendo fácil Porque eu tô sentando fácil Eu tô ficando, 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 ficando fácil Eu tô fudendo fácil Eu tô, tô ficando, 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 ficando fácil Tô rebolando fácil Eu tô fudendo fácil Porque eu tô sentando, tô sentando, tô sentando Que é no beat, nossa hit Hoje ela tá pro crime, quer se envolver comigo Atraente essa bandida, gosta do perigo Eu vou brotar na tua casa hoje pra ficar contigo Então pode ficar tranquilo, é tudo no sigilo Então pode ficar tranquilo, é tudo no sigilo Eu vou ligar pra ele, bateu maior saudade Minha mãe não tá em casa e ele vai brotar mais tarde Comigo não tem caô, eu quero é que se foda Então soca, soca, abusar Soca firme nessa porra Soca, 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 soca firme nessa porra Soca, 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 soca firme, soca firme Porque eu tô sentando fácil, eu tô ficando fácil Tô rebolando fácil, eu tô fudendo fácil Soca, 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 soca Tô sentando fácil, soca, soca, soca Eu tô fudendo fácil, porque eu tô sentando fácil Eu tô ficando, 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 ficando fácil Eu tô fodendo fácil Eu tô quicando, 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 quicando fácil Tô rebolando fácil Eu tô fodendo fácil Porque eu tô sentando, tô sentando, tô sentando fácil, 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 fácil Eu tô fodendo fácil Eu tô fodendo fácil Junatas Kep, o número um de Recife Marlé, Marlé, né pai? Na base, na fó Ela chegou no DJ, mandou tocar a ousadia É disso que elas gostam, vai começar a ousadia No quarto todo escuro, ativo o pau do putaria É só botar da compressão na xereguinha da bicha É só botar da compressão na boneca da donadinha Ô DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Vou de pernas abertas, quando chega penetrando Pra fazer diferente, vê se traz um amiguinho Enquanto tu empurrando e chupando Eu vou gemendo sem dar Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa De novo tá? Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa Agora tá bom Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa Agora tá bom Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Agora tá bom Chupa, chupa Chupa, chupa Mete, mete, chupa Chupa, chupa Agora tá bom Tá meu beat que produziu Pernas aberta Pernas aberta Mais um aqui Pernas aberta Pernas aberta Agora tá bom Ela chegou no DJ Mandou tocar a ousadia É disso que elas gostam Vai começar hoje No quarto todo escuro Ativo o caldo putaria É só botar da compressão na xereguinha da bicha É só botar da compressão na boneca da donadinha Ô DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Vou de pernas aberta pra onde chega penetrando Pra fazer diferente Vê se traz um amiguinho Enquanto tu empurrando e chupando Os meus cães Eu vou gemendo assim, tá? Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa De novo, tá? Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa Agora tá bom Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa Agora tá bom Chupa, chupa Leite, leite, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Agora tá bom Chupa, chupa Leite, leite, chupa Chupa, chupa Leite, chupa Chupa, chupa Agora tá bom Tá bom Tá meu beat que produziu Pernas aberta Mais uma que partiu DJ do baile Pernas aberta Agora tá bom Junatas Kepp O número 1 de Recife Nordestino Chefe Coringa Ou não vai não Papo do reino É o barca na batida Neguinho, quem diria? Eu gosto da bagaceira Vivo na ousadia No estúdio do barco Eu estouro e do Arnalvinha Tô sem camisinha Mas não dá em nada Ajoelha bem e dá aquela mamada Ela brotou dentro do baile Dizendo que ia ralar Só de sacanagem Vou botar tu pra mamar Só de sacanagem Vou botar tu pra mamar Me dá jatada de lit na cara Na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara Na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara Na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara Na cara, na cara Na horada Ela é diferenciada Experiente Tá bom, ela dá aula Espere ele, que a boca é lá da aula Me da jata, da jata, da jata, da jata, dá djeleade na cara Parcar no beat Diferente pra carai vai Eu gosto da bagaceira, vivo na ousadia No estúdio do bar que eu estouro e duas novinhas Tô sem camisinha, mas não dá em nada Ajoelha bem e dá aquela mamada Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Na hora H ela é diferenciada Experiente que a boca ela dá aula Experiente que a boca ela dá aula Me dá jatada de lit na cara Me dá jatada de lit na cara Me dá jato-dajato, tada-jato, tada-jato, dada-jato, dá dil Betsy na cara Tadizada jato-dajato, tada-jato, dá dileti na cara Tadada dileti na cara Tadada dileti na cara Junatas Kep, o número 1 de Recife É o Elvis, minha vida E chega a mim mais um pouco E o gigante, apaga o condor E chega a mim mais um pouco Só viaja no inovinho, maroqueiro de postura Cê tá pra caralho, desse jeito aí é loucura E de lá, é só pancada de quadra, papá na bunda, papá Anjo da quebrada, cê é um vulgo da maluca E de lado, é só pancada de quadra, tapá na bunda, papá Anjo da quebrada, cê é um vulgo, ó Nóis não é papá anjo, mas nóis curte o dia 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto, então Basta com o dedo por cima, soca com o dedo por baixo, aí Basta com o dedo por cima, soca com o dedo por baixo Basta com o dedo por cima, soca com o dedo por baixo Foi bate, bate na xereque, que chega a mim machucou Basta com o dedo por baixo, bate, 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 bate Basta com o dedo por baixo, aí Basta com o dedo por baixo, bate, 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 bate Na xereque, baixa, bate, bate com o dedo por cima Soca com o dedo por baixo, bate, 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 bat Na xereque, na xereque, que chega a mim machucou Baixa com o dedo por cima, soca com o dedo por baixo Só viaja no inovinho, maroqueiro de postura Cê tá pra caralho, desse jeito aí é loucura E de lá é só pancada de quadra, papá na bunda Papá anjo da quebrada, esse é o vulgo da maluca E de lado é só pancada de quadra, papá na bunda Papá anjo na quebrada, esse é o vulgo Nós não é papá anjo, mas nós curte o dia 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto então Bate 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 B Junatas Kep, o número um de Recife Eu sou todo agressivo Tava na bunda puxando de cabelo Me chama de desgraçado Que foda daquele jeito Vem tranquila, calma bem Ah, não tô nem ruim, né? Pra ficar marcada Hoje eu tô violento Para empinar, vai Me toma, tá papai Os meninos da quebrada Andam muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tapando a bunda No rabo dessa gostosa Calma, desgraçado Sem agressividade Bate na minha bunda Me come até mais tarde Me bota de lado Na seta de quatro Me chama de puta Fode, fode, descansado Ele me botou Ele me socou Foi tanta macetada Que minha pêpeca gambou Ele me botou Ele me socou Foi tanta macetada Que minha pêpeca gambou Ele me botou, me botou, me socorro Foi tanta macetada que minha perna é cagama Eu sou todo agressivo, tapa na bunda pro chão de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma bem, não tô nem fina aqui pra ficar marcada Hoje eu tô violento, vai empinar, vai, 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 vai Os meninos da quebrada anda muito violento Empinam a bunda no baile, nós tá batendo, tô nem vendo É disso que elas gostam, só tapa o nervoso numa bunda essa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade, bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, maceta de quatro, me chama de foda, foda, foda e desgraçado Ele me botou, ele me socorro Foi tanta macetada que minha perna é cagama Ele me botou, ele me socorro Foi tanta macetada que minha perna é cagama Ele me botou, me botou, me socorro Foi tanta macetada que minha perna é cagama Versão Brasileira 2M Estúdio Jonatas Kep, o número 1 de Recife E todos os 11 de Recife Sekon Brasileira 2M Estúdio E Bunun Until Tua Tua E Tua